Teria feito aí bons gols na Série A do Campeonato Brasileiro, teria ajudado muito, ajudado muito porque o Rafa Silva, a parte técnica dispensa comentário, né? Explosão, finalização, não teve bons números lá na Coreia, mas o Rafa Silva antes de vir pro Cruzeiro, na Ásia, ele fazia gol de tudo quanto é jeito. Então ele quer buscar essa retomada também, tendo essa chance de novo agora aqui no Cruzeiro, mas concordo com você, teria ajudado muito aí se o Rafa Silva tivesse, eu tenho certeza absoluta que o sofrimento não seria do jeito que foi aí nessa reta final.